Bem lindo, no canal do Bernardo, onde sou eu? E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Olha quanta bicicleta irada, não é papai? É sim, Bernardo, quantas bicicletas iradas, cara! Cadê a sua? Tá ali naquela amarela e azul. Ah, a sua é amarela e azul. Já tô vendo ela ali, ó. Que escola é essa, Bernardo? Essa é a minha escolinha. E a Peppa estuda na sua escola? Estuda sim. A Peppa estuda na escola dele, pessoal. E quem são essas crianças aí? São meus amigos. E vocês vão fazer uma competição aí? Não, vamos só passear. Ah, vão fazer um passeio legal aí nessa escola, até muito grande essa escola, né? É. Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com todo mundo. E aí, Bernardo, tá com sono ainda, Bernardo? Ah, sim, eu tô com muito sono. Então, acorda, porque agora é hora de andar de bicicleta. Na minha escola, eu também andava de bicicleta, sabia? Sim. Quando eu era pequenininho, lá também a gente andava de bicicleta. Era muito irado. E quem é esse que tá chegando aí? Esse aí tá com mais sono do que você. Tá dormindo ainda ele? Vocês achavam que eu não vinha hoje? Ha, 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 ha. Eu que vou ganhar. E vamos dar a largada. É três, dois, um. Ei, volta aqui, menina. Você já saiu na frente. A professora nem deixou. A gente nem terminou a contagem. Ela já saiu correndo. Você tá bem? Você passou ali dando um olho com aquele menino ali. Cadê você, Bernardo? Ah, minha bicicleta faltou gasolina. Faltou gasolina? Vem, Bernardo, vem. Corre. Vai, pedala. Força, força. Isso, isso. Vem, 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 vem. Tá vendo a menina que eu bati em você? Espera aí. Opa, calma, calma. Ai, meu Deus. Quase que ela bota aquela menina. Passou direto. Agora você acordou. Opa. O que foi isso? Você ia caindo. Caramba, você ia caindo, meu. Cuidado, Bernardo. Olha o outro. Quase que bate em você também. Derrapou. Clavinha Helena. Helena, vem na sua pike roxa? Meu Deus, ela é muito veloz. Ela vai passar direto. Cuidado com a parede ali na frente, Helena. Chega as lentes de todo mundo. Caramba, meu. Que bicicleta irada. É linda a sua bike? É. Mas eu preciso de outra. Essa está muito pequena. É verdade. Essa está muito pequena. Você está crescendo, cara. O que você está comendo, hein? Vem, Bernardo. Vem, Bernardo. Pedala, Bernardo. Pedala. O menino vai passar de você. Sai da frente, professora. Cuidado para não bater no seu amigo aí, ó. Eita. Agora vamos fazer uma reunião. Esses são meus brothers. São seus brothers? Que legal, meu. Ah, eu tenho também os meus brothers na minha escola, sabia? O plano já estava feito. O que vocês vão fazer? Bernardo, não conta para ele não, Bernardo. Papai, esse sol está bem na minha cala. Ah, eu vou mandar desligar esse sol agora. Então você vai desligar, seu maluco. Eu também tenho um plano. Sabe qual é? Qual? É segredo. Papai, sai da frente. Apropelei meu pai. Ainda bem que ninguém não viu eu. Ah, olha só. Tem meninos, tem meninas. Bicicleta vermelha, bicicleta verde, rosa. Tem triciclo. Tem pato neve. É muito legal aqui. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Falei!